E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como ficar sem cabeça de graça aqui no Roblox Já que pessoal, essa daqui que é o Headless Horseman, além de tá off-sale, era muito caro Eu não sei porque o Roblox não tem a felicidade do pobre brasileiro E esse método funciona pra celular, computador e até mesmo tablet E se você quer aprender como conquistar Roblox, é só você vir no meu perfil e clicar neste link Você vai vir na parte de customização E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer tá vindo em Head Body E vamos estar vindo, pessoal, na cabeças E se você tiver alguma cabeça e tudo mais, igual eu tô aqui, tenta tirar ela, tá? Pra que ela não atrapalhe no nosso processo Eu tô com essa anime face, então eu vou tá tirando Ai, eu tô com a minha antiga face, gente E também vou vir na minha classic face E também tá desequipando, caso você tenha Deixa ela com essa cabeça aqui, tá? A clássica básica de todas E agora, pessoal, você tem que tirar todos os acessórios que estão na cabeça da sua personagem No caso, eu só tenho esse E vamos agora para Head Body de novo E vamos clicar na opção do Hair, que é essa segunda opção daqui E se você tiver algum cabelo selecionado, também é bom você tirar E agora a gente vai precisar, pessoal, pra começar a nossa mágica Colocar um cabelo na cor preta Eu tenho esses daqui, olha, que eles são de Robux, tá? Eu gastei Robux Mas fiquem tranquilos Que tem vários aqui, por exemplo, esse, esse Que não são de Robux, tá? E se por acaso você quer saber como é que pega eles, é bem simples Tudo que você vai fazer na parte de Marketplace Vai vir aqui na opção dessa bussolazinha E escrever cabelo preto Exatamente assim E vai esperar logar E aqui vai aparecer a opção de vários cabelos pretos Óbvio que eles estão aqui com uma quantidade de Robux Então você clica nesses três tracinhos Vai vir em Price Ranger E vai colocar no preço Tanto zero, no mínimo, e no máximo zero Depois você colocar Low to High Que seria do mais barato pro mais caro E depois você vai clicar no botão de estar aplicando Vamos ver se o meu vai aparecer certinho Se não, qualquer coisa eu boto em inglês mesmo E aqui vai aparecer todas as opções de cabelos pretos grátis Que tem aqui no Roblox Esses daqui que tem a estrelinha São cabelos que estão no Roblox Mas que eles estão pra pegar dentro de jogos, tá? Esse daqui é um cabelo bem bonito Eu vou tá deixando aí pra vocês um cardzinho Mostrando como é que pega esse cabelo daqui Mas enfim, você pode pegar o cabelo que você quiser Ah, vamos supor que eu queira esse cabelo daqui Esse cabelo daqui, olha Eu acho que eu já devo até ter Vamos ver se eu já tenho ele É, eu já tenho Então eu vou pegar esse aqui que eu não tenho Vou clicar nesse botão verde de grátis E depois vou tá colocando em Get Nesse botão aqui E esperar aparecer Perfect Pronto Então agora que eu já comprei o cabelo que eu quero Eu posso voltar aqui na parte de customização E vamos tá colocando o cabelo que você quiser Um cabelo que eu gosto muito, pessoal E é base do jogo É um cabelinho Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui É esse cabelo daqui Ah, pessoal E outra forma também de você conseguir cabelos Que eu esqueci de falar É vindo no Marketplace Só que ao invés de você colocar na opção de cabelo Você põe na opção de personagens Que é essa segunda opção daqui Os personagens também dão bastante cabelo Você vai clicar nesses três tracinhos Colocar em Price Ranger E também colocar 0 e 0 Depois tá baixando É colocar também em Low to High Que seria do mais barato pro mais caro E vai aparecer vários personagens grátis Como você pode ver Tem alguns personagens que tem cabelinhos Por exemplo, essa daqui Olha, acho que até é preto Olha, ó Esse cabelo aqui bem legal também E aí é só você tá coletando ela Porque você vai tá ganhando esse cabelo Que ela tá usando Ó, outro cabelo que fica bem legal É esse daqui Eu não sei se ele é preto, né Meio marrom Mas também fica bem legal Esse cabelo masculino aqui é muito lindo, gente Olhem só esse cabelo que bonito E aí você pode só clicar em Free E tá colocando depois no Get pra tá pegando Eu recomendo que você pegue todos os personagens Porque eles ajudam bastante Depois voltando aqui na parte de customizar Eu vou tá colocando, pessoal Um cabelo básico mesmo Que eu gosto bastante Que é esse daqui Olha, porque eu gosto dessa toquinha E agora a gente vai tá indo lá Pro nosso Roblox Só que pelo computador E aqui no seu navegador Você vai pesquisar pelo site do Roblox E vai clicar nesse link aqui Que é o primeiro Ele vai te direcionar pra página do Roblox Eu já tô aqui logada com a minha conta Mas se não tiver É só você logar Igual você logaria no seu celular Depois disso Você vai clicar nesses três tracinhos E vir aqui na opção do Avatar E pronto, pessoal Aqui você vai vir na parte de Head Body Depois em Skin Tone E vai descer um pouquinho Nessa parte de Advanced E agora, pessoal A gente vai vir na opção de Head Que seria a cabeça Que é essa segunda aqui E clicar na cor preta Que seria essa daqui Depois você vai colocar em Done E pronto, pessoal Agora a gente pode voltar lá Pro nosso aplicativo do Roblox Pronto, pessoal Já voltei aqui pro meu Roblox Lembrando que você tem que sair E entrar de novo no aplicativo Pra ele poder relogar a sua face Já tá muito legal E tá parecendo que ela realmente Tá sem face Mas vamos melhorar ainda mais isso aqui Na parte do teu Marketplace Você vai vir na opção de Personagens Que é essa daqui E clicar nos três tracinhos bem aqui E agora a gente vai colocar os preços Pra 0 e 0 Abaixar de novo E colocar Low to High de novo Que seria do mais barato pro mais caro E vão aparecer vários personagens Aqui, pessoal Você vai procurar por essa personagem Que é a Life City Woman, tá? Eu já tenho ela Mas se por acaso você não tiver É só você clicar nesse botão verde De comprar E depois colocar na opção de Get, ok? E depois você vai vir de novo Em Customização E agora Se você tiver aqui na parte de Chapter Você vai vir em Cabeças e Corpos E vai procurar pela opção de Classic Heads Que seria Cabeças Clássicas E você vai estar equipando aqui A cabeça da City Life Woman Pode ser, na verdade, qualquer uma dessas Olha, só que essas daqui Elas ficam com os olhinhos, tá vendo? Ou essa daqui também Que é esse nome daqui Mas eu acho que da City Life Woman Ainda é melhor, tá? Você pode usar essas daqui Que ficam legais Mas eu gosto dessa daqui E aí você vai vir arrastar Pra parte do Building Que seria ali a construção E agora a gente vai estar mudando Essa cabeça pra deixar ela menorzinha Agora você pode também estar mudando Aqui o corpinho dela E tudo mais Pra que ela fique menorzinha E eu acho que assim Já fica muito legal Olhem só já Como está esse resultado E dá essa impressão Como se ela estivesse Sem a cabeça Gente, sério Eu tô chocada Com esse resultado Olhem só, pessoal Eu amei demais Inclusive todo esse lookinho Que eu tô usando Foi 100% grátis Tudo Arroba Os acessórios Sério Eu falo pra vocês Que dá pra fazer vários looks Super legais Só assistir os vídeos do canal Não é mesmo? Eu gostei demais Parecia muito Que eu tô sem cabeça Olha isso O pescoço, cara Então se vocês gostaram Muito desse vídeo Assim como eu Já deixe seu like Se inscreva no canal Espero muito Vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau